Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Vitor Bazan, superintendente da Prima Crede de Primavera do Leste Vem aí mais uma empresa, mais uma cooperativa de crédito que acredita aqui no Araguaia As portas devem abrir já já Isso, bom dia, bom dia ouvintes da Interativa Previsão nossa de abertura agora do escritório de negócios no mês de setembro De 2022, concomitante com o início da construção da nossa agência Que vai ser ali na Avenida Júlio Campos Bazan, quando se fala em cooperativa de crédito Sempre se fala de um modelo específico Que é justamente aquele que atrai empresários locais Para um novo investimento Isso mesmo, a Prima Crede completa agora em novembro 33 anos de existência Uma cooperativa que foi fundada por produtores rurais em Primavera do Leste Temos hoje já a agência em Pochorel e Gaúcha do Norte Recentemente, no último mês, o Banco Central nos autorizou mais 33 municípios no estado de Mato Grosso Dos quais o primeiro que a gente vai estar abrindo as portas vai ser em Água Boa Então, estamos começando o nosso trabalho de expansão aqui por Água Boa Por acreditar no potencial do município Acreditar em todo o trabalho que nós acompanhamos Estivemos aqui na Expo Vale também Tivemos o potencial Sabemos de toda essa mudança que está para acontecer nos próximos anos Com a questão da chegada da ferrovia De integração do Centro-Oeste Os números que a gente tem do agronegócio Mais de 220 mil hectares de soja plantado hoje Com potencial de expansão de mais de 100 mil hectares Então, nossa primeira base no Araguaia vai ser aqui em Água Boa E daqui para mais 4 ou 5 municípios, pelo menos Explica para nós, Bazan, nesse primeiro momento Como funcionará esse escritório de negócios Isso, o escritório de negócios Basicamente, você consegue realizar todas as operações que você faria como agência Exceto o serviço de caixa Então, a gente não vai ter disponível ali nesse primeiro momento O serviço de pagamento de boletos, saque, depósito Então, a abertura de conta, solicitação de empréstimo, aplicação Cadastramento de... Isso aqui hoje você faz quase tudo Do aplicativo de celular, internet banking, cartão Então, toda a parte de trabalho que não envolve a movimentação de dinheiro Em espécie vai ser atendida ali no escritório No dia 9, agora a gente começa as obras de reforma do ponto Onde vai ser o escritório Depois a gente pode estar informando o endereço certinho E a ideia é que ainda até 30 de nove a gente esteja com as portas abertas Para atender a população de Água Boa Ajude a produzir as melhores notícias Sabe como? Inscreva-se em nosso canal Clique no sininho de notificação E saiba tudo em primeira mão Ah, e não esqueça de dar o seu joinha O YouTube prioriza nossas matérias E nos motiva a oferecer a você mais notícias da região Interativa, só novidade Novidade é Interativa 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 Interativa